A Soraya Barros está pedindo passagem porque chegou uma informação agora há pouco para as autoridades policiais de um local de morte na Zona Norte de Londrina. Informação essa mentirosa, né Soraya? Parece que não é a primeira vez. Exatamente, Cid. A Polícia Militar não confirma essa informação de um achado, enfim, de um corpo que estaria no residencial Flores do Campo. Ao longo da semana, a polícia vem recebendo denúncias semelhantes, mas essas denúncias são falsas e a polícia não confirma essa informação. Até vale reforçar para quem está fazendo esse tipo de denúncia, que é fake, que não se deve fazer isso, né? Porque isso atrapalha o trabalho da polícia, que já tem muitas tarefas e muitas ocorrências para poder, então, atender aqui na cidade. Então, vale também esse recado que esse tipo de denúncia falsa não colabora em nada com o trabalho da polícia militar. Portanto, a informação de que teria sido encontrado um corpo, que talvez teria acontecido um homicídio no residencial Flores do Campo, é falsa.